Boris C10, o cara das bandas C10, 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 C O capitã te deixa forte, geral, geral, rapariga de 10 horas Senta na nota 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 Viola a vida Vai mulher, mexe o bumbum Hoje é putaria Senta na nota Senta na nota Senta na nota Vai mulher, mexe o bumbum Anima a malucão Caralho Caralho, senta no bugaloo Caralho, senta no bugaloo É revoada, eu já sei que eu vou levar a vida É revoada, eu já sei que eu vou levar a vida É revoada, eu já sei que eu vou levar a vida Eu se pago o whisky, os amigos se lombra Eu se pago o whisky, só que não tem hora pra voltar pra casa Caralho, caralho Eu se pago o whisky, os amigos se lombra Caralho, caralho Caralho, caralho Anima a vida É revoada, é revoada, é revoada, filha Piranha Felipe, as dualizações Boca de terra, malucão, fala É revo, é revoada, é revo, é revoada, piranha Caralho, castor, corte, ctitã Barão, copre, corte Barão, copre, piranha A coprepo, cruce, ctitã Caralho, rap, gar下一 PT É revo, é revoada, é revo e é revoada, piranha Ah, é revo e é revoada, é revo e é revoada, piranha Á indication com o exército Abraça a sua amiga, piranha Abraça sua amiga, piranha Abraça, abraça Sai de casa na casa, é revi de favela Casa de abalhão não fala, tudo do que já É revi, é revi, é revi Piranha, que é safada Morra, foi piranha, deixa safada Coluru, puluru, puluru Tudo do que já, tudo do que já Que é esse barco e o que já Tudo do que já, tudo do que já Eu não sou blogueiro, eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro, sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro, eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro, eu sou artista Maloqueiro, aí Felipe, a televisão é só isso Vai, vai, vai Joga a checa lá vai, anima a vida Joga a checa vai, joga a checa vai Joga a vida, joga Joga a checa, joga Joga a checa, joga Joga a checa, joga Joga a checa, joga Joga a checa vai, joga a checa vai Joga a vida, joga Joga vida, joga Joga tchepa, joga Joga tchepa, joga Joga tchepa, joga Aí vida, roda, roda Eu não sou blogueiro, eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro, eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Viola, 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 viola A CACSUSA DES Eu não sou blogueiro Eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro Eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Eu não sou blogueiro Eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Felipe, atualizações Eu não sou blogueiro Eu sou artista Maloqueiro, capa de revista Quando chega ela vai, vai, vai Joga, checa, ela vai, joga a vida, joga Joga Tchaca vai, Joga Tchaca vai Quando você se joga Joga Tchaca, joga, Joga Tchaca, joga, joga Joga Tchaca, joga, joga, joga Joga Tchaca vai, joga Tchaca vai Bota pa Rodão pôto 20 Joga Tchaca, joga Joga Tchaca Joga, checa, joga, 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 checa, joga, joga, checa, joga Tuba, tiba, tiba, tiba Tuba, trabalhando tudo Esquece Bebeco, beco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Bebeco, beco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Só escutar o geme do barulho da colocada Colocada, 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 colocada Só colocada, só colocada, só colocada Só colocada, só colocada, poucas negras no palco Bebeco, beco, beco, tá tudo escuro, é isso Colocada, só colocada, colocada, só colocada Anima me dá Só colocada, só colocada Só colocada, colocada, só colocada Só colocada, só colocada Caralho, perco, tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Perco, tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Só escutando o geme do barulho da colocada Só escutando o geme do barulho da colocada Só escutando o geme do barulho da colocada Só colocada, colocada, só colocada Colocada, só colocada Colocada, só colocada Desse jeito que tu me olha, eu vou macetar Desse jeito que tu me olha, eu vou macetar Vô maceta Ou maceta Sua pp de barra Vô maceta Vô maceta Anima mano pra dentro Vô maceta Sua pp de barra Vota parodão, fecha oiese E ó vinha, essa novinha tá descontrolada Dropou o doce, tá doidona E aí o Tito, essa novinha tá descontrolada Dropou o doce, tá doidona E aí o Tito, esse é só isso Caralho, senta safadona Caralho, senta safadona Caralho, senta safadona Essa novinha é louca, ela é doidona Dropou um doce, tá chapadona Caralho, senta safadona Senta safadona Senta safadona Faz ideia maluca, ô Caralho, senta safadona Senta safadona Senta safadona Senta safadona Senta safadona Quem gostou de sete casas faz barulho aí família Esse é o pique de coitê Esse é o pique de coitê Como é seu nome vida, como é seu nome, como é seu nome Como é seu nome, como é seu nome Patrícia Filipe, atualiza a noite Milena, o seu nome Acácio Cedês Andressa é foda, ela tá presente Milena é foda, ela tá presente Maria é foda, ela tá presente As blogueiras de coitê tá presente Vida Calibrando a bebê a canoupete Calibrando a bebê a canoupete Calibre a vida Anima palupa, ô Mas esse bale tá pegando fogo A tia cadela tá pegando fogo A tia cadela tá pegando fogo Calibrando, bebendo, carobete Fica ligando, bebendo, carobete É a média e lei do sete vida Mete, filha da puta Mete, mete, filha da puta Mede, filha da puta Anima, malucão, anima Merda, puta, mete Merda, puta, mete, mete Mete, filha da puta 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 Que maluca Que maluca Caralho Atrás de MD Altas, fora da madrugas Que maluca Felipe, atualizações Altas, fora da madrugas Que maluca Que maluca Que maluca Que maluca Caralho Tá atrás de bala Altas, fora da madrugas Que maluca Mas que maluca Tá atrás de bala Altas, horas da madrugas Me chamo de vida De vida De chão De chão Mete, filha da puta Mete, filha da puta Mete, filha da puta Caralho Mete, filha da puta Mete, filha da puta Anima, vida Que maluca Que maluca Que maluca Mete, mete Mete, mete Mete, filha da puta Mete, filha da puta Mete, mete, filha da puta Pode avisar Que lá em Salvador É assim que o bagulho funciona É pau É pau Nas cavalona É pau Nas cavalona É pau É pau É pau É pau Vê se o pau Nela rascar É pau Caralho É pau Nas cavalona É pau Nascavalona, é pau Pau nascavalona Pau nascavalona Pau nascavalona Ducu ducu tchá tchá Sete fica chuta na casa Sem caô e sem besteira Grita nessa porra A mulher pita as cojeiras Esse é o pique vida Pai blogueirinha e feira Que gosta de aplicar Sem pará, sem pará Pau nascavalona Pau nascavalona Anima vida Pau nascavalona Pau nascavalona Sem pará, sem pará Pau nascavalona Pau nascavalona E aí malucão Paralho, senta no meu palhazô Senta no palhazão Senta no meu palhaço Senta no palhaçom Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Anima a vida Faz bloqueirinha e virar Que vontade a pumba Vou machuca Vou machuca Vou machuca Vou machuca Vou machuca Vou machuca Vem barulho sem barulho Quem tem uma amiga rifeira faz barulho aí no baile Rifeira Grava lá no story e fala pra ela Rifeira 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 Sentando Sentando Senta no meu palhaço Senta no palhaçom Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço E verá E verá E verá Sentando Sentando Sem parar Sentando Senta no meu palhaço Simparação 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 Bota para o hotel Com o hotel Pó Quem tem uma amiga blogueirinha aí no baile Fala pai eu te amo blogueira Felipe atualizações Pai blogueirinha e feira que gosta de aplicar Felipe Vou machucar, vou machucar, vou machucar Machuca ela, malucão, machuca ela Vou machucar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Viola a vida, cinco horas da manhã A rei vir da pop Cinco horas da manhã, a rei vir tá pop Cinco horas da manhã, a rei vir tá pop Cinco horas da manhã, anima a vida Essa filha tá sentando, 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 sentando Senta no meu palhaço, senta no palhação Senta no meu palhaço, senta no palhação Senta no meu palhaço, senta no palhação Se dá até o melzinho, fala vida Vem dois cozinho Tô colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando Vem dois cozinho Tô colocando Tô colocando Vem dois cozinho Tô colocando Anir pra malucão Vem dois cozinho Só bem gostosinho Compa de guerra Palo pra um vado Tô colocando Tô colocando Tô colocando Vem dois cozinho Tô colocando Tô colocando Vem dois cozinho Caralho Vem dois cozinho 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 Cabeleleira, rifeira, botoqueira, manicura, enfermeira Caralho, sabe o que é lá? Ela é bandida Ela rouba a pica Ela rouba a pica Ela rouba a pica Ela rouba a pica Caralho, sabe o que é lá? Ela não vai eu terminar com você Bandida Bandida Duba Duba Tata Ela é bandida Bandida Ela é 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 bandida Bota pacotão quanto não é último Band 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 Duba 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 Dja Dja Tá passando no baile sete classes, o perigoso Tô passando no baile sete classes, o perigoso Tá passando no baile sete classes, o perigoso Tá passando no baile, fala vida Toma, toma pau perigoso Tá passando no baile, cê te faz o perigo Tá passando no baile, cê te faz o perigo Liberdade, os mano, é perigoso Santa Mônica, os mano, é perigoso Sussuarano, os mano, é perigoso Toma, toma pau, perigoso Toma, toma pau, perigoso Toma, toma pau, perigoso Anima, maluca, ô Toma, toma pau, perigoso 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 Tu vai sentar, meu bem Tu vai sentar, por cima Tu vai sentar, por cima Tu vai sentar, meu bem A Cássio CTS A Cássio CTS Vem, vem, vem Tu vai sentar, meu bem Assim eu faço mal Tu vai sentar, vai ter voz da vida Tu vai sentar, meu bem Tu vai sentar, meu Caralho, centa no paraval Ah, senta no paraval, senta no paraval Senta no paraval, senta no paraval Tu gozá, tu gozá Senta no paraval Vem, 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 tu vai sentar 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 Anima a vida Anima a vida Tu gozá, tu gozá Senta, senta no paraval Senta, senta no paraval Sim, senta no paraval Senta no paraval Bota pra fazer o ponto, gente Sim, senta no paraval 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 Tu gozá, tu gozá Blogueirinha chapada Blota na biqueira Chapada Blogueirinha chapada Blogueirinha chapada Blota na biqueira sopa Blogueirinha chapada Fica de 4 vida Blogueirinha chapada 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 E bloqueirinha chapada, prata na piqueira sopa, balança a raba Fica de 4 vida Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando Balançando a raba, balançando a raba Balançando a raba, balançando a raba Viola, velho, pão, viola Vem pra favela só pra pegar lança Sei que tu gosta de ficar chapada Já que você gosta muito de lança Então vem logo lançar nessa raba Vem, 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 vem Já que você gosta muito de dança Então vem logo lançar nessa raba Fica de 4 vida E bloqueirinha chapada Balançando a bifeira só pra balançar Outro E bloqueirinha chapada Chapada de bala Já que você gosta muito de dança E bloqueirinha chapada Ela que você gosta muito de dança Até o nécate E bloqueirinha chapada headed마 Se ama a vida! Vai balançando, balançando, balançando Vai balançando, balançando Bota papel e um pontonete, pra mim o jeito misturado Hoje tem baile de comunidade Já tô com a câncer, com o uísque e com o paque Ela se envolve e já entra no clima Eu vou descortar o tesão na menina Hoje tem baile de comunidade Eu já tô com a câncer, com o uísque e com o paque Já tô com a câncer, com o uísque e com o paque E ela se envolve e já entra no clima Felipe, atualizações Só que tá solteira no baile hoje Vem me dar Sou a Sapecano Sou a Pepeca dessa mina Sou a Sapecano Sou a Sapecano A Pepeca dessa mina Sou a Sapecano 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 Nessa mina Sou Outra paz Ela se envolve e já entra no clima Vou descortar o tesão na menina Hoje tem baile de comunidade Pois tem baile de comunidade Com o uísque e com o uísque e com o uísque e com o paque Ela se envolve, já entra no clima E o voz conta alta e só não me interessa Chama a vida, chama, chama Só sapecando, a pepeca de essa Vai, sapecando, vai, sapecando, claro Essa mina, só, essa mina Sapeca ela raixa Só sapecando, 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 sapecando Só sapecando, 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 sapecando Essa mina, só, essa mina Tá louca de uísque de cancha e marola? Essa menina hoje tá bem legal Louca de uísque de cancha e marola? Essa menina hoje tá bem legal Felipe, atualizações Tá maneiro? Tá gostoso? Há sucesso Tá legal? Tá maneiro? Tá gostoso? Tá na hora? Tá legal? Tá louca de uísque de cancha e marola? Essa menina hoje tá bem legal Tá louca de uísque de cancha e marola? Essa menina hoje tá bem legal Tá louca de uísque, de uísque, de uísque, de uísque Louca de uísque de cancha e marola? Só vocês, só vocês, só vocês Tá maneiro? Tá gostoso? Tá da hora? Tá legal? Tá maneiro? Tá gostoso? É sua hora, vida Caralho, trepa novinha no grau 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 Trepa vida Vai trepando Trepa novinha no pau 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 Se é uma vida Tá louca de whisky de coximaró Essa menina hoje tá bem legal Tá louca de whisky de coximaró Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, Tá gostoso, Tá da hora Tá gostoso, Tá da hora Tá legal Maralho Trepa novinha no grau Trepa novinha no grau Trepa novinha no grau Trepa novinha no grau Trepa novinha no cão Trepa novinha no cão Vai trepando, vida, vai trepando Vai trepando, vai trepando Vai trepando, vai trepando Hermes de favela Puta pagodão, polonete Trepando, venha no Dugu, 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 Tcha, Tcha Mundo de coitê, família Amo vocês, hein Obrigado por tudo, hein A Cássio Cedes A festa é sua A festa é nossa É de quem quiser É a festa do bota Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Festa do bota Vai botando dela, malucão Festa do bota Festa do bota Festa do bota Bota, bota Botadeira Botapagodão, polonete Botadeira Bota, bota Festa do bota Bota, bota Festa do bota Bota, 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 bota, bota Bota, bota, bota FAI SAMIGO NA BEQUINHOTA BOTA NA TCHEКА VARA Bota na TCHEКА VARA Bota na TCHEKA VARA FIM E FIM E A VIVAÇÕES Bota na TECA 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 Tuas horas da manhã Os amigos na piquinha Pro meio do ano vião Ando pra dar uma sarrada Tuas horas da manhã Os amigos na piquinha Pro meio do ano vião Ando pra dar uma sarrada Bota na TECA 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 Quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Dupu já, dupu já Não quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Dupu dupu já, já Vocês entenderam essa música? Entenderam essa música, vida? Entenderam essa música? Essa novinha é braba, é fenomenal Essa novinha é selvagem, é fenomenal Em cima da minha cama, quase Quebra meu pau Quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou É amor Caralho, bota na Tchécavara Bota na Tchécavara Estourou! Oh piranha, oh piranha, oh piranha Safadinha, safadona De guardo toma, de guardo toma, de guardo toma Toma, toma De guardo toma, toma, toma Hoje tem breguinha aqui no litoral, mas na favelinha que o bagulho tá legal Hoje tem breguinha aqui no litoral, mas na favelinha que o bagulho tá legal E hoje tem breguinha aqui no litoral, mas na favelinha só quem é favelado de verdade Anima a vida, ô piranha, ô piranha, ô piranha safadinha safadona De quadro toma, de quadro toma, de quadro toma Toma, toma Aí, toma, toma Toma Acácio C10 Toma, toma Toma, toma Tego, 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 tchau, tchau Hoje tem breguinha aqui na favelinha, chama as amiguinha Vai te toma, toma Chama, 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 chama Geral assim, ó, geral, 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 geral Chama, 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 chama Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, sou mais amiguinha Vai de tomador Hoje é rei de favela vida Caralho, ô pirainha, ô pirainha, ô pirainha, ô pirainha Vai de tomador, vai de tomador Feliz de atualizações Bota pa數a, meu.net Fica de quatro, vida Ô vir Anhá, ô vir Anhá, ô vir Anhá Vai, 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 vai Ai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, tuma fuma Hoje sempre é guiá Vira pavelinha Só mais homemgui Vai, tuma fuma Hoje sempre é guiá Aqui na pâmelinha Chama só piqui Vai, tuma fuma Hoje sempre é guiá Tira a pavelinha, chama essa bebinha Chama sua amiga piranha, c�ten de caso dada na casa Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai lá tomar, toma, 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 toma Vai tomar, toma Fica de boa, doida Ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai lá tomar, toma, toma Vai tomar, toma Vai tomar, toma Toma, toma Dugu-dugu-chacha Negosa, manhosa, toda cheirosinha Pra sair de casa é uma ladainha Negosa, manhosa, toda cheirosinha Pra sair de casa é uma ladainha Dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-duugu-dugu-dugu-duugu-dugu-duugu-dugu-duugu-dugu-duugu-dugu-duugu-d Toma na bebequinha Toma rota pra trocar Vigosa, banhosa, toda cheirocinha Pra sair de casa, é uma lasainha Vigosa, banhosa, toda cheirocinha Pra sair de casa, é uma lasainha Vai pro lirinha, pra vozinha, lirinha Vai de bato, mira de bato, de bato Toma na bebequinha Toma! 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 Anima, malucão! Toma na bebequinha, toma na bebequinha H-C-U-C-D-S Toma! 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 Ducu, ducu, sacha! Faz barulho pra coiteia e família! Coisa abençoe, cada um de vocês Tamo junto, esse é o pique do verão Sete casas tá na casa, só coisinha mais pra frente Música 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 Música